Olá pessoal, bom dia Fazendo mais um vídeo aqui Depois de algum tempo Eita, pega Perna dando espada Vamos lá E hoje resolvi Fazer esse vídeo de novo Porque ontem minha esposa Foi fazer o curativo Aí eu fui vestir minha roupa Aí acabei percebendo Que minha canela Que já era fina, tava finando mais ainda A carne tá entrando pro osso Aí agora tem que voltar Fazer os exercícios de novo na bicicletinha Não tava fazendo por causa da ferida Que às vezes machucava Mas agora percebendo que Já tá prejudicando as pernas Então voltar, né É aquela coisa A gente tá seguindo agora Tudo Mas não é fácil não, eu sempre digo pra vocês Que pra todo mundo que conversa comigo Que é uma luta Eu penso assim Assim como tá escrito lá em 2 Coríntias 1 Coríntias, eu acho que 16, 13 Vigiai, estai firme na fé Portai-vos corajosamente E sede forte Eu acho que Eu acho que Acho que não Tenho certeza Que quando A gente tá passando por momentos felizes Momentos bons da nossa vida Que tem esses momentos A gente não vai compreender Ou entender Esse versículo de fato Mas quando a gente se depara No meio da angústia Da dificuldade A gente De início De início a gente se desespera De início a gente Fica angustiado Demais Só que aí o tempo vai passando E você entende Que precisa enfrentar, né Não tem outro caminho Tem outra solução É enfrentar Aí você precisa Ser forte Ser corajoso E guardar a fé Não é fácil E pra vocês Mas o que fazer Diante da angústia O que fazer Diante da dificuldade Quando a gente Escolhe servir a Deus Nós fazemos parte Agora passamos a fazer parte De um tabuleiro de Deus É o plano de Deus Ou seja A gente se disponibilizou A servir a Deus Se disponibilizou Agora A ser um instrumento De Deus E E o que a gente Tem que fazer É o que? É o que está escrito Lá em Salmos 42 Não lembro Versículo 6 Que diz A parte B Espere em Deus Pois ainda O louvarei É o que a gente Tem que fazer Esperar em Deus E acreditar Que uma hora Ele vai se pôr de pé E vai nos ajudar, né Amém? Que Deus abençoe Cada um de vocês Feliz dia das mulheres Para as mulheres Guerreiros Que têm lutado Pela gente Por mim Minha mãe Minha esposa Minha sogra Minhas cunhadas E as enfermeiras Também Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá bom? Um abração a todos Tchau Tchau Tchau